Taites de Fatinha. Um grande aplauso para a Fatinha. Olá, Portugal! Olá, 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 comunidades portuguesas e colares de Pines. É tempo agora de passarmos em revista aos principais temas da atualidade desta semana, com a análise cirúrgica e quase sempre pertinente de Fátima Cardoso, que está aqui. Fatinha, boa tarde. Olá, já. Está bem-jinho. Coisa boa. Coisa tão linda. Esta semana é difícil, Fatinha, peço imensa desculpa não falar da legionela de Vila Franca de Xira. Olha, difícil é não falar na basalhoca da Daniela de Vila Franca. Essa sim, que é uma roça, anda sempre nos SMS para o meu Carlos, eu não sei onde é que ele apanhou aquilo, mas cheira-me que foi do Facebook. Ah, vá lá, Fatinha, não sei porquê. Olha, I fucking you. Ah, está bem. Vai ver. É só uma antiga colega de escola de São Carlos. A antiga colega de escola, aquele ignorante, nem o sétimo ano tirou-a. Ah, está bem, mas tenha calma, Fatinha, tudo tem uma explicação. Vá, mudemos de assunto para falar da euromilionária de Penafiel, que se divorciou esta quarta-feira e agora está em tribunal para dizer ao ex-marido que lhe devolva os 15 milhões de euros. O que pensa disto, Fatinha? Acho muito bem. Se o dinheiro é dela, é dela e acabou-a. Olha, eu até acho que ela anda a seguir as palavras sábias da nossa Ágata dos divorciados. Aquela parte que ela diz assim, podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não ficas com ele. E ele, o dinheiro, não é? Ah, está bem. Até porque a mulher recebe o dinheiro é porque o dinheiro é suado, não é? Eu também já experimentei preencher um euro ou milhões, aquilo estar ali a dar à mão, aquilo cansa. Pois, e também suou. Se calhar foi do ar constipado. Isto parece ser a prova de que o dinheiro não traz felicidade. Mas também para onde eu vou, vem sempre para trás. Ah, o dinheiro não traz felicidade? Não traz, mas ajuda, Jón. Ajuda aí de que maneira? Ela comprou logo 6 carros, assim, naquelas cilindradas, lá para cima. Agora quer comprar um marido de topo de gama? E eu acho muito bem. Acha? Claro, comece logo a imaginar. Um marido com a pele lisinha. Ah? Sem a moga delas. Pneus, riges. Tração à frente e atrás. Que vai do zero ao 100, assim, num segundo. Ah? O marido destes até eu comprava. É uma brincada séria. Minha querida, nem é a presidência da loja. Tem aqui no seu lado esquerdo. Ai, não me diga isso, que eu só estou já em cima. Muito bem, Fatinha. Vamos às suas notas. Esta semana só dá a nota positiva e acho muito bem, porque queremos é muito positivismo na vida. Por exemplo, há Roseta que conseguiu colocar um robô num cometa. É verdade. Você viu aquilo? Vi. Fogo, vou lhe dizer uma coisa. Olha, isto é muito bom para Portugal e para o fato português, digo-lhe já. Mas porquê que isto aí tem a ver com a conquista para o fato português? Para o fato português? Oh, Jone, pelo amor ao santo. Ah, tu não é a primeira vez que um fadista vai ao espaço? Ainda por cima a cuca Roseta que a torrou logo em cima do cometa. Não é isso. Ai, não. Não, oh, oh, Fatinha, não cometa esses erros, que não foi isso. Não foi a cuca Roseta. Um beijinho para a cuca. A Roseta... Adoro-te, bonecas, olhas. És toda boa. És toda boa. A Roseta é a sonda que foi lançada no espaço esta semana e que libertou um robô que aterrou num cometa. Que é o quê? Um robô num cometa. Ah, então sei assim. Então sei assim que interesse é que isso tem. Um eletrodoméstico a aterrar em cima de um calhão. Os cientistas dizem que podem ajudar a descobrir a origem do sistema solar. Percebeu? O quê? Eu não estou a acreditar nisso. Há cientistas que não sabem qual é o sistema solar. Ai, olha, olha, olha. Andaram a me estudar por aqui. Eu não digo queimar as pestanas faz mal, ó minha gente. Ai, olha, eu sei muito bem qual é o meu sistema solar. O sistema solar chama-se Pintelhos e Filha Limitada. Aqueles... O que foi, hã? Eu estou a falar a sério? Há uma empresa que se chama Pintelhos e Filha Limitada. Como foram para dois painéis e uma caldeira daquelas no colhado. Olha, ainda não a variou. Olha, já percebi que a Fatinha gosta muito de painéis. É muito paineleira. Mas não é isso que estamos a falar, Fatinha. Estamos a falar do sistema solar de aquecimento. É o sistema solar. O sol... O sol e os planetas, Fatinha. Não é esses sistemas que se põem no telhado para aquecimento. Não é isso. Olha, já estou toda abaralhada. Se é para falar de coisas estrangeiras, eu não quero saber. Não me interessa. Bom, está bem, Fatinha. Fatinha, tens agora uma surpresa para ti. O quê? Ah, não me diga que vem o meu balhote. Ah, eu não me faço surpresas a mim, que eu passo mal. Eu já vou beber água. Vamos receber a visita de um cantor que muito aprecia. Ah, tenha calma. Eu não estou a ouvir ninguém. Será que é agora? O quê? Vamos dar-lhe a oportunidade de lhe colocar as questões que sempre quis. O quê? É um cantor muito popular. Eu adoro cantores populares. Ai, já me dá uma coisa. Nós sabemos disso, Fatinha, mas não é preciso... Tenha calma, olhe o seu coração. Nós sabemos disso e por isso convidámos um grande e único cantor que nos vai brindar com uma atuação e logo a seguir, atenção, logo a seguir, ele vai sentar-se aqui ao pé de nós e damos a oportunidade de colocar todas as questões, satisfazer todas as curiosidades do nosso grande amigo. Já estou check-in e baby. Já estou check-in e check-in. Já estou check-in e check-in. Então pronto. Então tenha calma, porque... Ai. Está-me a andar de pará-lo e que nem convenha ele ver agora. Enquanto se acalma, temos o regulamento em si, que pronto se sabe. Pô, não está mais agora. É verdade, Fatinha, tem que esperar. Fatinha. Quem é, então? Eu sei que o seu coração é fraquinho, mas é um grande coração. Vamos dar-lhe a oportunidade de fazer a seguir perguntas e satisfazer a sua curiosidade a um grande cantor. No nosso palco, ele primeiro vai cantar e atuar. Quem? O Imanoel! 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 Olá! Bem-me! Pronto! Imanoel, obrigado mais uma vez. Bem-vindo a esta tua casa também. A seguida vais cantar mais um tema. Mas a Fatinha está aqui, está aqui louca. Que estou na surpresa, Fatinha. Ah, espera, estou-me a posicionar. Pronto, que estou na surpresa, Fatinha. Ai, eu adorei. Até estou a ser melhor. Olha, estou checo, 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 e baby. Fatinha, tem aqui um dos seus ídolos à sua frente. O que é que lhe quer perguntar? Vá, Fatinha. Olá, Fatinha. Ah, sei lá, agora assim de repente... Já ouviu, eles estão lá. O Imanoel disse olá. Eu sei, aqueles olhos azuis, que você deixa uma mulher maluca. Cuidado, que o Imanoel é casado e bem casado. E o que é que eu tenho a ver com isso? Está bem, pronto. Vê lá. Bom, o que eu queria perguntar assim de repente... Pode ser... O que é que eu atraio mais em mim? Os olhos azuis. Eu sabia! Para, 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 que eu não falo tudo. Porque há mais coisas. E mais, Imanoel? Oh, 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 Fatinha, respire lá fundo A tua vontade de viver, essa capacidade de ser feliz Ao seu lado eu ainda era mais feliz Oh, Fatinha, por amor de Deus Se calhar aproveitávamos para falar do Emanuel e não de si, Fatinha Está bem, foge, está bem, eu estou com os nervos Uma pessoa tem que pensar Posso fazer agora uma pergunta sobre música? Sim Quando escreveu aquela música Baby, és uma bomba Estava a pensar em mim A Fatinha não... Deixa lá eu ver o que é que o Emanuel fez Poderia ser, mas ainda não existias Ai é? Porque já tem quanto tempo esta tua composição? Estou a brincar Poderia ser, és tão linda que de facto poderias servir de inspiração Obrigada, eu sabia! Eu vou por isso no Facebook A Fatinha não tem curiosidade sobre o Emanuel Que não passe pela sua pessoa Tenho, Jorge Ah Por acaso até tenho Quando escreveu aquela música E todos querem um abraço ao beijinho E nós pimba Calma E nós pimba Era uma martelada na cabeça? Não era, pois não Não era, que eu sei que não era Poderia ser É um desafio que confirma o contexto Se alguém te chatear a cabeça Poderás dizer e pimba na cabeça Pode ser Se elas querem um abraço a um beijinho Nós pimba Quer dizer, nós damos o abraço e o beijinho Pois, e o pimba vem depois Muito bem Se for com amor e carinho Pois, vai tudo é isso Pronto Fatinha, as surpresas não terminaram por aqui Agora a Fatinha vai ter a oportunidade Foi agora, homem Vocês vão me matar de coração Não, não, agora não Agora, agora Fatinha sou eu a falar Está bem? Grande Emanuel, muito obrigado Por teres participado também Neste diálogo Nesta brincadeira com a Fatinha Estivemos aqui há pouco tempo Falar um bocadinho do teu percurso O que é que se avizinha daqui para a frente? A vizinha-se um profissional Que vai continuar a trabalhar E fazer tudo o que é possível Para continuar Ai, desculpe, sinto a mulher Não me dá um auto-touch depois Dá, me dá um auto-touch Deixe lá o Emanuel responder Compa Continuar a dar ao público aquilo que tenho feito Alegria de viver Eu sou daqueles que acreditam que nós nascemos para ser felizes E não custa nada tudo fazer para atingir esse fim É para isso que eu faço música Para me fazer feliz a mim E naturalmente a todos aqueles que gostam da minha música Por isso, é isso que eu vou continuar a fazer Eu, a falar de há pouco Alguns dos elementos da tua equipa Da tua brilhante equipa Agora acabou-se o verão Os espetáculos aqui deixaram de acontecer Vais até à Suíça Vais a visitar as nossas comunidades Sim, agora começam principalmente os espetáculos Vai à Suíça? Tenho dois espetáculos marcados na Alemanha Vou à Suíça, sim A passagem de ano vou passá-la em Paris E o mais breve Mas a trabalhar Paris, mas a trabalhar Curiosamente, este mês ainda tenho mais um espetáculo Na discoteca Tweet em Coimbra Músicas novas, já estás a preparar Sim Tu fazes questão sempre de lançar todos os anos um disco novo, ou nem sempre? Sim, o único ano que não lancei foi este ano Foi este? Lancei um Best Off Mas já estou a preparar o disco do próximo ano O que é que é isso, um Best Off? Um Best Off é assim, aproveitar o melhor As canções com mais êxito Porque o melhor do Emmanuel é muito difícil Quando tu escolhes um Best Off é muito difícil escolher as canções, ou não? Por acaso até foi complicado Pois Porque felizmente quase todos os anos eu fazia sucesso Portanto, reunir canções de sucesso Normalmente É fácil e difícil É fácil e difícil Mas normalmente até chegares ao final Até sentires que esta canção está pronta a apresentar ao público Demoras mais ou menos quanto tempo? Depende Pode demorar um ano? Pode demorar dois? A sério? Pode demorar três? Claro, Jone Calma É pensar que é virar frangos É porque há muita experiência E eu faço muita experiência E quando a canção não está perfeita Eu aposto sempre numa canção E portanto faço-a continuamente O ritmo do amor começou a ser feito em 2007 E só saiu quando? Em 2010 Mas saiu perfeita Foi um êxito extraordinário Foi e continua a ser A música, sendo uma arte que comunica emoções Portanto, é algo abstrato É sentido Não se vê Sente-se Obriga o compositor a trabalhar continuamente Até que, de facto, o texto Que ainda por cima tem de ser simples Claro Porque ao contrário do que se pensa É quando é complicado E ser simples é muito difícil? Tu sabes Sabes disso Na tua área sabes que assim é De facto, fazer o casamento perfeito Entre a melodia O texto O acompanhamento Toda estética Que envolve a canção Exige muito trabalho Muito bem Patinha, agora Patinha Vai cantar uma canção Ou estragar uma canção Mas eu só queria dizer uma coisa Não pode, Patinha Não me canto mais consigo para a suíta E para aí fora Que eu meto no avião consigo Vai até ali à pastelaria Que já é a mesma coisa Está bem, Patinha? Olha, Jone Só para que saibas Eu vou partir isto tudo agora A cantar que é para o Emanuel ver Já sei que tenho que pegar no microgaitas Calma Muito bem, Fé Pois isto Programas de televisão Não é como parece na televisão? Olha Ai, esta mulher Bem, no nosso palco Baby, és uma bomba Cantado por Fatinha Um tema de Emanuel Love me, baby Na, 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 na Love me, baby Na, 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 na Love me baby, na 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 Love me baby, na 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 És uma bomba, és uma bomba Inspira de vida, amor, passione Love me baby, na 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 Love me baby, na 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 És uma bomba, és uma bomba, és uma bomba Estou cansada, espera A música enganou-se, não fui eu Vou, só para que saiba Love me baby, na 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 Love me baby, na 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 És uma bomba, és uma bomba 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 É assim bum bum em meu coração Obrigada Obrigada. 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 Eu até podia ser bailarina do Emanuel. Ai, 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 ai. Ai, 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 é a minha falta de experiência. Pronto. Fatinha. Desculpa, é que eu fico a pensar que isto é tudo meu. Ai, aonde? O hóvo? Ai, desculpa-me. Correu bem? Ai, eu acho que correu. Acho que foi a viagem que me correu melhor, não acha, Emanuel? Emanuel. Ela estava felicíssima, portanto, como nascemos para ser felizes, ela estava perfeita. Estava, era um bocadinho abaixo, ou acima das notas que escreveste. Também não interessa nada. Explique-lhe o que é cantar com amor, que ela não ainda não coisa. Exatamente, estava a cantar com amor, com alegria. O resto não... O resto flui, não é? É preciso é que as pessoas se divirtam no palco e que o público também acompanhe este divertimento. Aliás, que é a toada dos teus espetáculos. Exatamente. E no caso dela, ela faz a festa, deitou os espeletos e apanhou as canas. E apanhou as canas logo, portanto, está certa. Vês? 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 Não, vê. Ai. Tu também, Emanuel, és compositor e autor para muitos cantores. Também, quando escreves canções para os outros, afastas-te um bocadinho daquilo que é a tua interpretação e a tua forma de ver os espetáculos e as canções. Claro que sim. É. Claro que sim. Adaptas as canções? Sim, são 30 anos a compor e, portanto, é fácil. Até porque eu julgo-me um homem eclético em termos musicais. Portanto, eu venho do clássico, como sabes, e, portanto, a minha formação permite-me direcionar os sons para as disciplinas que eu quiser. Eu não sei o que é eclético, mas atlético você é. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ninguém me diz que você já faz musicas há 30 anos. Nossa, que brilho eu. Eu é que lhe fazia uma música com uma pincade carácter. Estou a falar de música. Está bem, mas onde faz? Tudo o que sai da minha boca é tudo pecaminoso. Pecaminoso. Pois. Mas a fatia nem sequer faz música, só interpreta e vem. Ai, já faço. O que é que música é que... E eu, quando chega à noite, até canto ao ouvido. Como vibrato e tudo o que quiser. Uma romântica. Uma romântica. O que é que gostavas de fazer em termos de música que ainda não fizeste? Alguma vez pensaste nisso? Sim. Sim, claro. Calma. É bem provável, é bem provável que venha a dedicar-me a fazer, por exemplo, música instrumental. Gosto muito. Ah, quer dizer. É bem provável. Mas neste momento não tenho tempo. Estou demasiado empenhado neste projeto que para mim foi uma benção na minha vida. O projeto, Emanuel, é efetivamente uma forma de ser muito feliz. E portanto, como estou muito, mas muito satisfeito com aquilo que consegui enquanto profissional, enquanto cantor, não tenho disponibilidade mental para derivar para outras coisas. quando eu achar que, podem ter a certeza que o farei. Muito bem. E, Emanuel, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado, Emanuel. E, portanto, fazia sentido que, uma vez, estando a tocar em tantas jostecas na Europa, fazia sentido que continuasse nessa toada de ganhar o mercado internacional. Muito bem. Então, enquanto prepara-nos, nós temos aqui um recadinho para dar. Muito obrigado. Um grande aplauso ao Emanuel. E, Emanuel, até já a facinha, pronto, leve lá o Emanuel para o palco. E eu levo. Pronto, pronto, vão lá, vão lá. Ai, meu Deus. Bem. E, no mês do Natal, são 3 mil euros. Ou seja, se fizer as contas durante o ano, 1 mil e 500 euros, durante 10 meses, e 2 meses, a 3 mil euros, dá um total de 21 mil euros. Sabe o que é o correio de amanhã? Sim. É isto aqui, quando eu mostro. É o meu correio de amanhã. Pronto. Isso é o correio de amanhã. Amanhã é que pode ir ver o correio para ver se tem lá a carta. Amanhã tem lá a correspondência. Agora vai promover. Olha, liga o 760, 100, 300, pistolas e viradentes, e levo consigo 20 e... 21. 21 mil euros, só para você. Tchau. Voltamos à música, com o grande Emanuel. Emanuel, faz a facinha. Emanuel, faz a facinha.